Fala galera do YouTube, beleza? Aqui em Flock Inspector e dessa vez estou aqui com umas vídeos pra vocês E dessa vez a gente não está no Minecraft, a gente está no Left 4 Dead 2 E a gente vai estar aqui começando a série de Left 4 Dead 2 Zerando né, a gente está aqui na primeira fase E agora eu vou pegar aqui uns equipamentos Deixa eu arrumar o microfone de novo Lá vai o fail Beleza, eu quero as duas pistolas aí Beleza Vamos lá, vamos descer Vamos descer agora Pra gente matar um monte de zumbi Fiquem juntos para sobreviver Desce seus bandos de arrombado Vem aqui Aí Agora que começa aqui galera O Fuzilo Left 4 Dead 2 Ai, 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 filha da mãe Nossa, foi mal pelo lag galera, foi mal Desculpa aí se estiver muito alto Porém, eu descobri uma coisa Que o volume do meu teclado e do meu mouse estava Porque o vídeo do, o volume do jogo não estava tão alto Né E o negócio estava tipo Ah, foda-se Pronto, vocês viram aí como é que está baixo Mas o som de tiro em qualquer jogo é alto mesmo No Left 4 Dead 2 as pistolas tem munição infinita Vou lá Depois que eu fuzilar esses zumbis eu tenho que entrar Ali na esquerda naquela porta que vocês me viram Caramba, velho É muito fuzilo isso Ai Se eu tivesse uma shotgun pelo menos Vamos Pode vir o povo Ajuda da cobertura Tem zumbi atrás Ai Meu time já fez as pressas Ai, filha da mãe Se bem que dá pra dar a cacetada nesse jogo, né Se você pegar aqui, ó Deixa eu pensar, vai Só dar uns tirinhos ali Ai, ai, ai Esse daqui é um dos boss, galera O Charger Né Ele joga esse negócio tóxico aí Que é bem nojento mesmo É um ácido Uma espécie de ácido Aqui a gente já pode pegar outros itens, né Deixa eu me recarregar É Me recuperar a vida, né Aqui, isso Ah, velho Eu sou uma mulher Que desgraça Não, eu sou uma mulher no jogo Desculpa aí Eu erro Deixa eu abrir essa porta Tá, beleza Aqui eu tenho uma mag Deixa eu ver Um bastão E o que mais Ah, esses negócios aqui Eu não quero esses negócios aí Se meu time quiser Bora Beleza Beleza Por vídeo, galera De Left 4 Dead 2 Eu vou estar zerando Uma fase, né São bastantes fases São em torno de umas 20 16 Ah, esse daqui é outro boss É o Joker E ele gruda em você E depois ele Ai, de novo Nossa É muito fuzil esse jogo, galera O problema dele É que se você acerta Seus amigos Eles tomam um dano E como eu sou muito Fuzilador Eu acerto muito eles Bora, bora, bora Caramba, mano Esse jogo aqui É muito tenso Beleza Vamos lá Se vocês ouviram aí Foi o barulho de Coca Desamassando aí Quando você aperta a garrafa Deixa eu ver se tem algum outro Não A gente tem que vir por aqui Filhas, não Beleza Vamos fuzilar aqui também Aí, galera A série de Minecraft Vai voltar amanhã Desculpa aí Porque não teve vídeo De Black Ops 2 O problema é que Tá meio bugado Pra eu gravar Porque ele tá sem áudio Daí Gravar sem áudio O jogo É chato Os jogos Os bichos saem todos Desficitando Tá coronhado nele Ai, o Boomer Ai, filha da mãe Ai, seu gordo Jockey Não, 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 não Bora, galera Que A gente quando vocês Estiverem ouvindo aí Um Coronhada Toma coronhada Tem um bicho ali Não, esse cara É muito ninja Pegar os analgésicos Tá, beleza Acho que aqui Por enquanto Já tá de boa Estava Pelo menos Agora a gente Não tem como saber Tá Tem uma bomba Que é aquela Que solta um Ácido Que nem a do Boomer Que é um Aquele boss Beleza Por enquanto Acho que a gente Tá de boa Aqui Agora a gente Tem que descer Essas escadas Porque já está Acabando Essa fase Meu, falta Muito pouco Mesmo É Vamos abrir aqui Essa porta Acho que falta Só mais uns Dois andares Olha quantos Zumbi Caramba Galera Beleza Vamos vir Ah Seu gordo Mojento Porque esse Boomer Só vomita em mim Aí galera Também quero agradecer Pelo feedback positivo Que me deram No meu último vídeo Né Foi aí É 80 views E 8 inscritos Isso foi muito bom Aí pro meu canal Galera E pra mim também Fiquei muito feliz Muito obrigado Né Eu percebi que vocês Deram 5 likes Também alguns favoritos Meu Obrigadão mesmo Tô muito feliz com isso Claro Que eu abri essa porta Ah Beleza Pegar a pistola Magnum Do meu Mas a Magnum Desse negócio aqui Não é aquela Magnum Ai Cacete galera Quase vai o vídeo Essa Magnum Aqui é Parece mais Com a Desert Eagle Ela não parece Muito com a Mamã A Serra Elétrica Mas eu acho melhor Uma pistola Agora Que a A motosserra Daqui Tem Bater Não é Gasolina né Então se acabar A gasolina Você se fode Deixa eu tomar Uns antibióticos E pegar mais alguns Essa pistola Ela é boa Porém Ela demora um pouquinho Pra você atirar Claro que vai vir Um Charger Eu acho que O nome dele é isso Ajuda Susbunda Caramba Ah galera Já tá acabando Aqui Já vai ser Um pouco mais Aventura Espero que isso Me dê vida Ah Ele vai me deixar Mais forte Caramba Vocês viram Como é que ficou O áudio O áudio Ficou Um pouco melhor Quer dizer Um pouco mais baixo Porém Dá pra gente Continuar fazendo Desculpa aí Pelo fail Do meu microfone Né Façam suas preces Bora matar tudo Tá acabando aqui Né galera Daí quando acabar Esse vídeo aqui Vou Ai 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 Pode matar Que eu tô daqui Eu tô de boa Vocês Aproveitem Eu cuido de trás É claro que eu vou Passar por aqui Sabe Beleza Ai seu animal Para de chamar zumbi Seu bunda Ai Beleza Usar mais uma adrenalina Ah quando você usa adrenalina O som fica assim Agora não entendi Tomar uns analgésicos Também né Desculpa se estiverem Ouvindo aí ruídos De fundo A culpa não é minha Mas galera Eu tô tentando melhorar isso A cada vídeo que eu faço Né O negócio de ruídos de fundo Quando começar as aulas A casa fica mais vazia Então fica melhor Para fazer os vídeos Porque Daí vocês não ficam ouvindo muito O Ruídos de fundo Beleza Agora eu vou continuar jogando aqui Tem mais uma magna Mas como eu já tenho uma aqui Eu não preciso dela Sai sai O importante É cuidar ali Da porta Por enquanto Se algum parceiro meu Quiser pegar magna Aí a vontade Não sei não hein galera Aqui não tem Para mais onde você ir Os elevadores Estão aqui Vamos ver Acho que é Ué Galera Se estiveram vindo aí Pessoas no fundo Desculpa É no elevador Ai beleza Final Mano Como é que os zumbis não entraram aqui Eles são merdas Na cabeça Beleza Vou dar um pause Rapidão Beleza galera Voltei aqui E a gente Eita Tá ficando muita fumaça aqui Tá entrando muita fumaça Aqui eu vou ter que tacar uma Uma granadinha Sabe Ah tem uma submachina em gama Aqui Não dá para sair até Ah o viado pegou Não Caramba Fuzila 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 zumbi Fuzila Beleza Acho que agora Vou ter que matar um monte de zumbi Para depois a gente Zerar né É Depois daqui A gente já vai para Para outro lugar Mas primeiro a gente precisa Dar um rapado nesses zumbis Caramba 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 Beleza Caramba Esses bichos são muito fortes mesmo Meu Uh tem zumbi ali Essa submachina em gama Que ela é meio mal feita Mas Parece que é uma arma caseira Na boa Nada contra armas caseiras Mas elas não são tão eficientes Como as originais A gente deve vir por Aqui já estou sentindo o cheiro de zumbi Quer dizer Sentir eu não estou sentindo Eu estou vendo zumbi Essa daqui Essa daqui não tem bala Automática Então Vai mais para os casos de extrema Ai Beleza Meu Meu Era um boss Aquilo lá Nem tinha visto Beleza A fase está acabando E esses bichos Os malditos aí Não morrem Nunca Mata Mata A gente precisa chegar lá No outro lado Né Do lugar Ai cacete Vem para cá Zumbi Ai cacete Bora bora Sai deles Ha ha Você está de sacanagem Beleza galera O vídeo está ficando por aqui mesmo Se vocês gostarem Like mais fav Like mais favorito Ai Se vocês não gostarem É Se vocês não gostarem Não dê deslike É Dê like Favorito também Por favor E comente ai O que eu preciso Para melhorar E se você gostou Se inscreva Então Fui